Moldar, polir, lapidar. Tradicionalmente dominada por homens, a arte da joalheria tem cada vez mais a presença das mulheres. O Instituto Gemológico da Bahia oferece cursos de fabricação de joias e lapidação de pedras. Desde o ano passado, o público feminino preenche a maior parte das vagas. A mulher está cada vez mais se empoderando do seu espaço e percebendo que ela pode fazer tudo o que ela quiser. Não tem só profissão de mulher, é só profissão de homem. Hoje em dia, elas podem dominar todos os espaços. O resultado do trabalho feito durante o curso fica em exposição no centro. As ex-alunas, Alba e Valdeires, estão no mercado há seis anos. Produzem e vendem as próprias peças. Acho que o universo feminino tem que estar em todo lugar mesmo, está certo. Eu tenho muitas amigas também que são designers de joias e não lapidaram e não tomaram curso de galeria, mas assim, trabalham com pedras, a grande maioria delas. É muito bom, quem puder entrar nesse mercado vai gostar. Formada em design de moda, Nina se encantou mesmo pelo desenho de joias. A formação no Centro Gemológico é única na Bahia. Todos os professores são ex-alunos. A pessoa vai conhecer mais e ver o que tem aptidão, tem a lapidação aqui também. E assim, acho que é um começo. Em agosto, começa uma nova turma de joalheria básica. As inscrições podem ser feitas na unidade Dendezeiros do Senai, parceiro do curso. Mais informações pelo telefone 7133 261747.